essa música oferecer para minha amiga daniele viana e seu filho joão ela me pediu roberto carlos como é grande meu amor por você e se você pediu eu canto minha amiga daniele e para o seu filho joão eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você e não há nada para comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você nem mesmo o céu nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor nem mais bonito me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você nunca se esqueça nenhum segundo eu tenho amor maior do mundo nem mesmo o céu nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor nem mais bonito nunca se esqueça nenhum segundo eu tenho amor maior do mundo como é grande o meu amor por você mas como é grande o meu amor por você aí daniele e joãozinho vai lá no youtube e rafael júnior cantor dá um like dá uma força se inscreve lá tá brigadão e aí e aí